Olá, hoje o Programa.org vai mostrar um projeto que é referência no Brasil no voleibol feminino de base e que funciona na cidade de Nova Trento e já formou atletas de peso que representam o esporte no Brasil e também no exterior. Música Rosa Maria da seleção brasileira e que atualmente joga na Itália, Caroline Tormena que joga no Canadá, Raquel Loffi integra o time de vôlei na Eslováquia. O que essas atletas têm em comum? Todas são crias do projeto Vôleibol Nova Trento, criado em 1998 por Vandelina Tomazone Ribeiro, a Vandeca. Em 2002, o projeto começou com um período de expansão ao se transformar em associação de pais e amigos do esporte neotrentino. Hoje o projeto atende cerca de 80 meninas entre 8 a 18 anos. Vandeca, tens história de atleta também, né? Conta um pouquinho, você também sempre jogou vôlei, sempre foi apaixonada por vôlei, pode contar. Então, eu venho de uma família que sempre esteve envolvida com o esporte e eu aos 12 anos me apaixonei pelo vôleibol. Desde então, eu digo que eu tenho um relacionamento sério com ele. E aí, joguei, pratiquei vôleibol durante a minha infância, depois casei, tive meus filhos. Aí apareceu um professor que me chamou para eu tocar o projeto que ele tinha iniciado aqui no ginásio, porque ele estava assumindo o cargo de diretor na escola. E ali foi o meu início de tudo. Assim que eu comecei, eu pensei comigo que eu queria fazer um projeto diferenciado, uma coisinha assim, dentro das minhas possibilidades, fazer uma coisa assim bem bacana. Sabia que eu ia ter muitos desafios e resolvi encarar. Quando você fala em projeto diferenciado, né? Hoje, olhando a sua trajetória, as suas realizações, qual o diferencial do projeto? As primeiras competições que eu participei foram os escolares, que foram me dando uma grande visibilidade. E quando eu me vi, eu estava correndo atrás do projeto. Então, as coisas foram, eu sempre falo que eu precisei aprender tudo na prática, no dia a dia. Foi muito difícil, são já mais de 22, mais de 20 anos de projeto, muitas conquistas, muitos resultados, mas muitas dificuldades também. E, assim, eu gosto de desafio e eu não queria, mesmo passando pelas dificuldades, eu entendia que eu não tinha que abandonar, que jogar a toalha. Tá certo, tem que ter persistência e os resultados estão aí, né, Vandeca? Pelo menos 20 jogadoras de diversas categorias reveladas aí pelo projeto, que passaram aí pelo projeto, foram reveladas tão, né, passaram pela seleção brasileira. O projeto hoje é uma referência. Fala um pouquinho sobre isso. Então, ele, hoje, realmente, ele é uma referência. E as coisas foram acontecendo assim. Eu tenho um projeto dentro da cidade, então eu desenvolvo um projeto social, com as crianças da comunidade. E, a partir do momento que eu fui me estruturando, eu comecei a oportunizar meninas de outras cidades. Eu trago pra cá, eu cuido delas e estou dando toda uma estrutura pra que elas também, além de desenvolvê-las como pessoas, né, como grandes cidadãs, eu estou oportunizando para aquelas que sonham em se tornar atletas do vôleibol, profissionais do vôleibol. E, graças a Deus, a gente está sendo bem sucedido. Temos hoje ali o maior destaque, a Rosa Maria, né, medalha de prata. E, hoje, madrinha do projeto, juntamente com o Bernardinho e o Bruninho. Então, a gente está vivendo, na verdade, um momento muito especial, porque eu acho que esse era o momento que a gente estava aguardando muito. Muito feliz pelas conquistas da Rosa, por ela estar realizando o sonho, pelos meus sonhos, que eu sonhava com isso, e por tudo que esses resultados podem trazer hoje para o projeto. Você falou da atleta, né, da Rosa Maria, imagino, fiquei imaginando o quanto que você não torceu pelo Brasil nessas últimas Olimpíadas, né, Vandeca? Nossa, é um momento muito especial, porque a gente queria muito isso, e aí, de repente, a gente se viu nesse momento, né? Então, foi assim, como eu te falo, a gente está vivendo um momento muito único, especial e mais feliz, porque eu sempre penso no projeto, e eu quero colher muito mais para eu poder fazer um trabalho muito melhor. Eu sei, a gente sabe que sempre pode mais, né, e a gente quer isso realmente, fazer umas coisas dentro do possível melhores ainda. Você falou da Rosa Maria, falou do Bernardinho, do Bruninho, o projeto está bem aí, né, está bem apadrinhado, amadrinhado, a gente vai acompanhar um depoimento que o Bruninho gravou para o projeto, olhem só. Oi, pessoal, aqui é o Bruninho, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, e um dos embaixadores do projeto de vôleibol Nova Trento, né, da minha amiga Vandeca, que está há muitos anos aí, correndo atrás e passando os seus valores, a sua experiência, né, para todas essas jovens, né, que estão praticando vôleibol. E a gente sabe que nesse momento, ainda mais a pandemia, com todas as dificuldades, ela precisa de ajuda, então, aos patrocinadores, às pessoas que quiserem ajudar, né, vamos juntos nessa, né, eu também estou fazendo a minha parte, eu quero poder ajudar e cada vez mais usar esse grande projeto de vôleibol de Nova Trento com a minha amiga Vandeca, para fomentar cada vez mais o esporte, e que é uma das ferramentas mais importantes para uma sociedade melhor. Muito bacana, eu quero falar também, Vandeca, sobre a rotina de treinamento, né, muitas meninas que são apaixonadas pelo vôlei, que querem aprofundar conhecimento, como é que é a rotina de treinamento delas no projeto? Então, a gente tem todas as categorias, né, desde a escolinha até 18 anos do sub-20, e eles se dividem em horários específicos para cada modalidade, a escolinha da comunidade e tudo, e depois tem a parte do rendimento, onde tem um professor, com os estagiários, que fazem todo o acompanhamento diário com elas. A rotina delas é academia, estudar e treinar. Eu gostaria de ouvir de você a questão, quando a gente fala de projeto de base, da valorização desse tipo de projeto. Você falou no começo da entrevista sobre desafios, acredito que isso seja um desafio constante, né, buscar esse reconhecimento, buscar essa valorização. É muito importante, por isso que eu falei que, além do momento especial que a gente vive com Rosa Maria, realizando o sonho dela, o meu, é tudo que pode acontecer com o projeto, porque a base é muito difícil, a gente não tem toda essa visibilidade, então a gente precisa buscar ela, essa visibilidade constantemente, buscar pessoas, parcerias, para que a gente consiga desenvolver o projeto ideal, dar toda a estrutura para elas, para que elas realmente sejam atletas de alto rendimento, para que elas venham realmente realizar o sonho delas. A gente sabe, né, Vandeca, o poder do esporte como ferramenta de transformação mesmo. Exatamente, é isso. A gente é, eu sempre falo que a gente é suspeita, a palavra que a gente está aqui, vê os resultados diariamente, você tem depoimentos todos os dias, mas ainda a gente não conseguiu convencer uma sociedade, a gente não consegue, às vezes, muitas vezes convencer o próprio pai, que é um investimento na criança, que nós precisamos desse investimento, nós precisamos da escola, nós precisamos das crianças praticando esporte dentro da escola, então é uma luta, assim, de modo geral. E eu estou muito feliz, porque eu acredito que as coisas podem realmente agora facilitar um pouquinho, se tornarem um pouquinho mais fáceis. Sim, porque até a própria Olimpíada, os próprios resultados, vão dando mais visibilidade também, né, isso é muito importante. Ah, gente, quando eu falo, eu não falo só da Vandeca, eu falo em nome de tantos projetos que dependem muito de ajuda, e que muitas pessoas não conseguem mantê-los, né, então eu falo por essas pessoas também, porque eu sei, eu passei pelas dificuldades, e a minha sorte é que eu jamais desisti, enfrentei tudo, mas muitos não conseguem. Tem uma idade ideal para começar a treinar o vôlei, Vandeca? Geralmente, 8, 9 anos, a gente começa, né, vai trazendo as crianças da comunidade, da escola minha, né, e vai trazendo e depois, dependendo, a gente, a gente, como é que eu vou dizer, a gente oportuniza meninas de outras cidades, então hoje eu tenho meninas do Brasil inteiro, e depois, inclusive, vocês vão falar com uma delas, que veio de Pernambuco, demoramos muito, seis meses para convencer a mãe, que ela poderia estar aqui com a gente, por ela ter já uma, como é que eu vou te falar, um perfil, que se adequada bem ao vôleibol, uma menina de 14 anos, com 1,90m, e a gente sabe que o esporte, ele tem um período onde a gente precisa começar a desenvolver, acelerar esse processo. Obrigada, Vandeca, nós vamos conversar agora com essa atleta, então, que já está aqui conectada com a gente, tudo bem? Maria Cássia, seja bem-vinda ao Ponto Org. Prazer, estou bem-vindo por estar nessa entrevista. Então, depois de uma longa negociação da Vandeca com a sua mãe, você veio para Nova Trento, e está aí desde junho, julho, conta um pouquinho para a gente, do seu envolvimento com o vôleibol, com o esporte. Bom, a Vandeca está conversando com a minha mãe, desde janeiro, foi um prazer vir aqui nesse projeto. E depois de uma longa conversa, estou aqui, em prática do vôleibol, tenho 14 anos, e aqui eu estou conversando na minha base, aprendendo a jogar vôleibol, estou muito feliz em estar aprendendo o vôleibol, é um esporte educativo, que transforma tanto a pessoa no meu projeto, como se dá para ela. Imagino, são valores que são trabalhados também, nunca é só o vôleibol, você já jogava antes? Sim. Sim, mas foi um período bem curto, mas por conta da pandemia, acabei parando, passei um ano sem jogar, acredito que muita gente aconteceu isso, esse mesmo acontecimento, e aí veio a Vandeca, e me trouxe de novo para o vôleibol. Voltou para as quadras, né Maria? Exatamente, foi uma situação incrível voltar para as quadras. Como é que está sendo a experiência? Conta um pouquinho sobre a sua rotina. Minha rotina é como a Vandeca disse, treino, academia e estudo. Então, a sua rotina é totalmente focada a isso, focada ao vôleibol, focada a você conseguir ser um atleta profissional, e todo dia treinando, todo dia aprendendo, para conseguir sempre evoluir mais. E é isso. Qual posição você joga? Eu estou tentando, a gente está jogando como central. E o que mais te fascina no vôleibol? Toda sensação, quando a gente consegue realizar algo, é uma sensação enorme. Toda vez que a gente consegue fazer cada movimento, cada ponto, é uma sensação enorme, é uma sensação eletrizante. E como é que você lida, Maria, com a saudade, com a distância da família? Eu sempre coloco um objetivo maior. Eu sei que a saudade é grande, a saudade da minha cidade também é grande, mas é um objetivo maior. Estou aqui por um objetivo, que é ser atleta do vôleibol, conseguir as oportunidades que muitas queriam, então estou aproveitando essa oportunidade com tudo. E sempre coloco um objetivo a mais. A saudade vem em segundo lugar, todo dia converso, mas sempre ter um objetivo a mais. Hoje em dia, com a tecnologia, fica fácil também. A gente está sempre conectado, a família está distante, mas ao mesmo tempo está perto, né? Exato, exato. Quem são seus ídolos no vôleibol? Quem que você admira? Eu admiro muito a Rosa Maria, sim, claro, e a Gabi Guimarães, também sigo bastante ela. Eu acho lindo, bastante ela. Qual o recado que você deixa para outras meninas, meninos que sonham também como você, em serem atletas profissionais? Não desisti. Eu acreditei na minha vida que eu não iria conseguir mais ser do vôleibol. Acreditei que minha idade já estava avançada e minha altura era alta, mas eu acreditei que não conseguiria. Mas Deus colocou a bandeira que eu consegui voltar para o vôleibol, então não desisti. Sempre acreditar que a gente vai conseguir, vai ter alguma coisa para voltarmos a fazer o que nós gostamos, independente do que for. Está certo. Não desistir nunca. Desejo aí muito sucesso. Ainda queremos ouvir falar muito da Maria Cássia. Está bom? Obrigada. E agradeço muito a sua participação. Obrigada. Obrigada. Prazer é todo meu. Hoje mostramos mais um exemplo de como o esporte gera oportunidades e vitórias. Através de projetos como este, as iniciantes de hoje podem ser as medalhistas de amanhã. O Ponto Org termina aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.